Nós somos de preto, hoje é Black. Pois é, foi eu combinando, né? Né? Combinando, mas... Você na no Teleton, né? Uma ação show. E eu com o Black... Fiado. Friado. Ficado. Outra ação show. Muita gente aproveitando. Eu já quero agradecer a você que tá aí na nossa loja aproveitando. O pessoal, o bom de tudo, Sônia. Que não tem que tá esperando fila, enxertando fila. Não, né, Sérgio? Tá tranquilo. O pessoal tá comprando produto e já levando na hora. Então, a grande diferença é o do armazém. E são 30 dias aí, um mês inteiro, de ofertas, viu? E eu trouxe duas promoções pra você agora que tá de casa. Assim que acabar o programa, já vai em uma das nossas lojas e aproveita. E a primeira oferta, coloca na telinha aí pra gente mostrar pro pessoal. É o Black. A tela na tela. Sucesso, viu, Sâmbia? Eita! Colchão, certo? Esse é de mola, colchão de mola. Tá por R$699,00 e esse valor de avista a gente envia até em R$10,00. R$10,69 na oferta. Tá bom o preço ou não tá? Bom demais, muito bom. Vamos fazer melhor? Você comprando colchão, ganha a base totalmente grátis. Na compra do colchão... Os dois negócios por esse preço? Compram o colchão e a base sai de brinde. Então, a cama completa aí, show, R$699,00. Muito bom. E vira até em 10 vezes. E a outra oferta, também, mostra na telinha, olha só. Conjunto e sofá. Que lindo! Três e dois lugares e temos várias cores disponíveis. Hoje no armazém, por R$499,00 à vista ou R$12,00 de R$49,90. Eu não vou mostrar muita coisa, não, senão perde a graça. Eu vou deixar você curioso pra ir em nossa loja e aproveitar. Eu fico olhando essas parcelinhas e fico vendo, né? Dá pra fazer um combo, comprar várias coisas que tá preso na sua casa, aproveitar o Black Fiado, dividir assim, suaves prestações, porque barato e fiado é só lá, meu amor. Eu vou ficar igual zelazinha, só no armazém paraíba. Eu não sei por isso, não. Não, eu não aprendi, não. Beijo, hein, beijo. Rafa, contigo. Ó, a gente vai pro intervalo, mas antes...